Hello... Hello, gamers! Hello, gamers do mundo todo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Mas será que esse vídeo aqui é um mito ou é uma verdade, Guilherme? Cara, eu não sei. Eu só sei que eu já contratei um programador pra cadastrar o blockchain desse vídeo. Eu vou vender ele como um NFT. Hoje a gente vai contar sete mitos dos games que geral acreditava. Mas no final das contas, não era verde. Era mentirinha! Ai, ai, ai! Era mentirinha! Bom, pra começar, vale lembrar que a gente tá falando de uma época onde a internet ainda tava caminhando. Então muitos mitos foram criados entre os jogadores e no Boca a Boca ou por revistas, tá ligado? Então, tipo, não tinha internet pra você ir lá e conferir realmente se, ah, será que aquilo aconteceu de verdade? Então era tudo no... A gente acreditava nessa parada. Vocês estão ligados como é que se forma um mito no Boca a Boca, né, mano? É assim, ó. Um dos mitos que ficou muito conhecido lá na época do Mario 64 foi o de que você poderia jogar com o Luigi no jogo, né? E tinha uma fonte que indicava isso. Claro que com a resolução horrível da época também, a galera... Por que as resoluções horríveis? Ah, porque era 64, né? As pessoas de TV de tubo. A galera tinha certeza que o que tava escrito numa estátua era L is real, ou seja, em português, o L é real em 2041. E, obviamente, vários rumores surgiram indicando que você deveria terminar o jogo sem morrer ou levar dano ou dar 2041 voltas em volta da estátua que ficava dentro de uma fonte pra conseguir abrir o Mario Verde. O Mario Verde, o irmão verde do Mario. Mas nada disso era real, velho. Tudo não passou de uma grande loucura coletiva e o Luigi nunca foi um personagem jogável de 64, né? Um personagem jogável ou não? Um personagem jogável do Mario 64. Lógico que hoje em dia com o mod, com o emulador, tudo é possível, então dá pra você jogar com o Luigi no 64. Ah, Nintendo, mas que preguiça, né? É, é só mudar a cor da roupinha e botar um L no lugar do M. E tem que esticar um pouquinho também. Dá uma faixa da bariátrica no menino. Ô, Luigi, desgraça! Ô, Luigi, dá desgraça! Ó, um mundo onde crianças brigam umas com as outras em rinhas de animais pra se superar e ganhar de adultos e conseguir medalhas, será que tudo isso foi fruto de uma guerra? Pokémon é conhecido por muitos como um dos melhores RPGs já criados, né? Mas tem muita história mal contada aí. Por que será que tem poucos adultos nas cidades? Por que a maioria dos inimigos são crianças? Cadê, rapaziada? Cadê? Por um tempo se especulou que o jogo se passava num mundo pós-guerra onde os adultos teriam morrido em sua maior parte, sobrando apenas alguns adultos como enfermeiras e policiais ainda os líderes de ginásio e o professor Pokémon? É, hoje em dia tem mais adultos nos Pokémons. Hoje em dia tem mais, né? Essa teoria funciona pros primeiros jogos. Pros primeiros jogos, né? E nada na lore do jogo indica que algo desse tipo tenha acontecido. Por mais que a gente tenha o líder Surge, né? Do ginásio elétrico, por exemplo, como militar. Pokémon nada mais é do que uma brincadeira de criança no mundo em que ele se passa. Mas claro que é aquela pintada de seriedade com ligas, grandes eventos e, óbvio, a glória eterna de ser o grande vencedor da liga Pokémon. Pico a mão é do diabo! Pico a mão! Eu vou lhe pegar, Pico a mão! Bom, Shadow of the Colossus é, sem dúvida, um dos jogos single player com a maior comunidade de jogadores que compartilharam sua destreza e tristeza com um jogo tão bom, mas tão curto, né, velho? Porém, os fuçadores de plantão encontraram códigos indicando que o jogo tinha sido feito não só pra 16 Colossus, mas sim para mais inimigos gigantes com jeitos específicos de matar. E assim nasceu a lenda do 17º Colossus. Cara, os próprios criadores do jogo disseram que o planejamento inicial era um pouco mais de 30 Colossus, tá ligado? Mas com as limitações do Playstation 2 na época não ia dar pra fazer o jogo rodar bem. Então eles reduziram pra uma experiência mais imersiva e mais curta também da parada. Triste, não? E lógico que a galera foi a loucura. Criou várias maneiras de bugar o jogo e criar desafios para chegar até o famoso 17º Colossus. Mas nunca nada foi encontrado. Será que ele tá por lá até hoje e ninguém realmente conseguiu encontrar ele? Sobrou um codiguinho lá de Colossus? Nossa senhora! Imagina! Cara, mas você sabia que eu tava com a esperança do 17º Colossus no remake? Achou errado, Otá? Ó, no final de 2004 o mundo ficaria estonteado com a chegada de GTA San Andreas pros consoles da época, né? O jogo era gigante, mundo aberto, dava pra fazer de tudo. Era incrível demais. E com essa infinidade de coisas pra fazer, pelos fóruns de GTA se dizia que você podia encontrar e caçar o terrível monstro pé grande pelas florestas de San Andreas. Era só você dar umas voltas ali pelo lugar que logo logo ele ia aparecer. E essa é a cara da Rockstar fazendo isso, né? Fazendo o negócio desse. Olha o macaco! E muita gente ficou procurando dias, meses e até anos o pé grande no game. Mas ele nunca foi encontrado. Muito menos registros de que ele esteve por alguma área ou algo do tipo. Foi só um grandissíssimo surto coletivo. Porém, em 2003 a Rockstar lançou o GTA V e o mito se tornou realidade. Seria finalmente possível encontrar o pé grande pelas florestas do jogo. Mas pra isso você ia ter que estar ligeiro na mira, velho, pra você conseguir encontrar. É, durante a missão chamada Predador em um determinado momento você está num helicóptero e assume o papel de Michael, né? Com um sniper com sensor de calor. Se você virar um pouquinho pra direita e der um zoom tá lá o pé grande sendo grande e com dois pés grandes. Dois pés gigantes. É, gigante. Mas no GTA Sananda você pode procurar até hoje você não vai achar, viu? Acho que nem no remake que os caras colocaram. Foi só no 5 mesmo. Sumiu! Ó, gente, vamos lá. Agora a gente chegou a um item complicado da lista porque se alguém da CIA assiste o nosso canal pode ser que o Focano Games acabe. Então, assim, a gente já está pedindo desculpa pra rapaziada da CIA pra falar que a gente não tem envolvimento nenhum com o que vai acontecer aqui. Inclusive, eu sou um grande fã. Acompanhava muito aquele programa de vocês que passava de manhã. Iniciar... Iniciar S? Não, Bom dia, CIA. Quando os arcades estavam estourando lá em 81, um misterioso arcade tinha chegado das cidades de Portland e as pessoas faziam filas enormes, até brigavam para jogar o novo game. Poli Bios. Poli Bios. A história fica mais bizarra quando as pessoas começaram a relatar que homens de preto iam até essas máquinas pra tirar supostos arquivos dessas máquinas que testavam a psicoatividade das pessoas que jogavam. Que loucura, velho! Não. Eu não acredito. Não é possível. E quem jogava Poli Bios acabava sofrendo de vários efeitos colaterais bizarros como amnésia, insônia, pesadelo, terror noturno e há quem diga que rolou até suicídio. E pra completar a lenda urbana, o game ainda tinha mensagens subliminares que influenciavam as pessoas. Bizarro, velho. Porém, como tudo que a gente disse antes, nada disso foi real. O jogo, na verdade, era uma versão demo de um jogo que chamava Tempest e que acabou sumindo justamente por causar problemas como epilepsia e fotossensibilidade nas pessoas, enjoo e vertigem em quem jogava, tá ligado? Então os caras falaram pô, tem tirado o mercado. Então os homens de preto que iam lá pegar... Na verdade, não tinha os homens de preto. Era uma piração que as pessoas inventaram pra criar um negócio em volta do jogo, entendeu? Os caras que iam lá pegar as fichas da máquina era só uma galera elegante. Era só uma galera elegante também, pode ser. Pode ser também. Sorry. Agora vamos falar de uma das lendas mais recentes do mundo dos games, né? Que foi o famoso Herobrine, no Minecraft. O fantasma do irmão do criador que aparecia no seu jogo e destruía tudo. Cara, a lenda dizia que pra que ele aparecesse era preciso 200 horas de um jogo no mesmo mapa e naquele modo sobrevivência, sabe? No difícil. Que se você morrer depois acabou? Depois dessas 200 horas coisas bizarras começavam a acontecer no jogo, velho. Bizarro. E a galera que encontrava com o Herobrine tentava conversar no fórum oficial do game sobre o que rolava, mas os tópicos eram sempre deletados e eles recebiam mensagens de alguém estranho mandando eles pararem. Isso é bizarro, velho! Eles trocaram e-mails entre si pra tentar desvendar. Eles saíram do fórum, começaram a trocar e-mail pra tentar desvendar mais sobre esse assunto, mas algum tempo depois a Mojang fez uma grande atualização no jogo e nela continha Herobrine removido. E aí, mano? Eu tenho medo! Agora eu fiquei na dúvida se foi verdade, se foi mentira, se existiu ou se foi a própria Mojang trolando a galera. Mas que o Herobrine dá um pouquinho de medo dele. Dá mó medo pra caralho! Eu ficava com o maior medo, velho, de entrar no meio das cavernas lá e dar de cara com o irmão morto do Notch. Já se dá folen, porque a história era essa. Mas é verdade que ele tinha um irmão que afogou? Cara, ele tinha um irmão que realmente não está entre nós mais, mas que o irmão se afogou e tal, aí eu já não sei se essas histórias se comprovam verdadeiras, entendeu? Mas ele tinha um irmão que realmente faleceu. Em 89, eu nasci. Ai, que ano feliz! Parabéns pra você! Em 89, a Carvina Corporation estava lançando poucas cópias de um game que ia deixar muita gente intrigada naquela época e até hoje, na verdade, que é o Kill Switch. Um survival horror de fuga de uma mina. Vale dizer que esse jogo era só pra computador. Sabendo disso, a lenda em volta do jogo dizia que quando você morresse, o jogo simplesmente se deletaria e você nunca mais ia conseguir jogar esse jogo. O que é irado, cara, entre nós. É da hora. E segundo a Carvina Corporation, a ideia do game era justamente te fazer passar pela mesma experiência que a vida é. Se você errar uma vez, não tem volta. E eles fizeram justamente 5 mil cópias para criar todo esse hype. Ou seja... Mas, gente, deixa eu falar pra vocês. A vida não é assim, tá? Vocês podem errar. Só pra deixar claro. Essa mensagem é meio bosta. Não, mas a mensagem é assim. Se você pular num negócio de espinho e cair e morrer... Não tem volta. Não tem volta, entendeu? É, mas é que errar é muito amplo. Não, não. Tá tudo bem errar, gente. É, é. Eu só não quero acabar com a ansiedade das pessoas. Não, não. Vocês podem errar. Tá tudo bem errar. A gente vai errando e vai acertando. É, errar no sentido de, tipo assim, você... Se você cair dentro de um vulcão é um erro e aí meio que não tem segunda chance, entendeu? Ou tem. Não sei. Vai que se volta o homem lava. Sharkboy lava a girl, né? Tá dando certo. Não para não, Sharkboy. É isso? Há quem diga que ainda existem cópias desse jogo sem terminar por aí e que vez ou outra acabam aparecendo pelas páginas do Ebay. Pena que a questão do terror sobre o jogo hoje seria no preço a se pagar por essa cópia e não tanto no jogo mesmo, né? We've got to have money. Olha, um erro de tradução em Street Fighter 2 fez todo mundo pirar na época que o jogo saiu. Justamente porque Dragon Ball, na época, já era um anime muito conhecido. E em uma fala específica os personagens diziam que você precisava derrotar Shen Long. Cara, Shen Long. Muitos fãs surtaram com a ideia de enfrentar o dragão mas muitos também acreditavam ser o nome do mestre da dupla Ken Ryu e que de alguma maneira era possível você enfrentar e destravar essa batalha no jogo contra esse grande mestre que era o Shen Long, tá ligado? E como já dissemos tudo não passou de um erro de tradução. A frase em questão era Caralho, você mandou bem no japonês, hein, fi? Nossa, você é muito bom, cara! Que em português seria enquanto não conseguir quebrar o Shoryuken você não tem chance de vencer. A revista EGM chegou até a fazer uma brincadeira, né? EGM lá da gringa de 1º de abril em uma das suas edições ensinando como destravar o personagem Shen Long. Mas todo mundo passava de uma brincadeira de 1º de abril e o mestre do Ken do Rio foi só adicionado depois, no jogo anos depois, acho, em outro jogo, acho que no 3, no 4, tá ligado? Então no 2 não dava realmente. E olha, uma menção honrosa que não pode faltar que é o Cyberpunk 2077, né? Hype criado, marketing bom, tinha tudo pra dar certo, fomos atropelados por bugs e problemas para rodar no jogo. Esse item eu coloquei só porque realmente eu me senti, foi uma grande mentira que todo mundo acreditou, que ia ser um jogo revolucionário e não foi. Eu acreditei. Mas dizem que agora tá bom. Ah, tudo bem, um ano depois, mas foi um mito dos games que a gente acreditou, que ia ser muito revolucionário. É verdade, falaram que ia ser o Game of the Year. E foi, não, ele foi o Game of the Year, o pior de todos, mas ele acabou. Foi um jogo lançado em 2020. Queria começar o ano bem, olha como eu tô descabelado. Queria começar o ano bem nesse canal, gente. Não é culpa, é culpa do game, velho. É tudo game, velho. Ó, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar aquele like. Olha isso. Agora gravou já pra caralho, vai descansar. Boa noite, viu, Gui? Dá tchau para as pessoas são antes. Tchau.